Quem é você? Você é bonita. Você é inteligente. Você é engraçada. Você é gentil. Você é única. Você é digna de amor e carinho. Você nunca é demais. Você é sempre o suficiente. Você é preciosa. Você é um diamante, uma rosa, uma pérola, a mais impressionante de todas as criações de Deus. Você vale mais do que pode imaginar. Vale mais do que qualquer número, ou qual produto de cabelo que você usa, ou sapato que você usa. Mais que quantas meninas gostariam de ser você, ou quantos caras gostariam de ter você, mais do que as etiquetas de preço de suas roupas, ou sua nota mais alta no teste matemática, ou até mesmo o número de seguidores que você tem no Twitter. Seu valor supera todas as coisas terrenas, porque aos olhos do Senhor Deus, você é amada. E você valeu a pena a sua morte. independentemente de quem você acha que é, se você é modelo em uma revista ou mora com a avó, se você está ou não na lista, se você é chefe de torcida ou apenas uma estudante, se você é popular ou nunca teve alguém para chamar de amigo, Se você se ama e ama a sua vida, ou não pode olhar no espelho e se sentir como se tudo em sua vida está caindo aos pedaços, se você é uma vencedora ou se sente como a maior fracassada do mundo, independentemente de quem você acha que é, a realidade é que você merece alguém que daria a vida por você. Porque você é poderosa, e forte, e capaz, leia sobre as mulheres na Bíblia, Esther, Ruth, Marta, Maria, essas mulheres mudaram o mundo para sempre, e dentro de você, todas e cada uma de vocês são mulheres com o mesmo poder, e a mesma força, e a mesma capacidade de mudar o mundo, e sua responsabilidade é encontrar essa mulher e tornar essa mulher livre. Essa é quem você é, e qualquer voz na sua cabeça que está dizendo o contrário é do inimigo, e da próxima vez que você ouvir isso, diga, não, não eu, eu sou uma filha do Deus vivo, cuidada, amada e adorada acima de todas as coisas, pelo Criador de todas as coisas, pela glória dEle, que é melhor que todas as coisas, eu sou maravilhosa. Por favor, não se esqueça disso.